Russell Westbrook pediu para ser trocado! Sim, essa é uma das notícias que saiu essa semana e eu vou comentar um pouquinho aqui para vocês. Além disso, existe uma conversa já inicial entre Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder para quem sabe levar Chris Paul para a equipe do Arizona. Então são duas notícias aí que já podem, começam a movimentar um pouquinho o mercado da NBA na semana que antecede o draft. Eu sou o Guilherme Giovanoni e você está assistindo o canal Shua. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e deixe seu like. Lembre também de ativar as notificações, assim cada vez que sair um vídeo nosso aqui com essas informações que você gosta de assistir, você vai ser lembrado pelo YouTube. Vamos começar com a primeira do Phoenix Suns, do Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns conversando com uma possível troca pelo Chris Paul. Eu sinceramente acho que pode ser uma boa, principalmente para o Phoenix Suns. Porque o Phoenix Suns tem uma equipe jovem, dois valores realmente muito interessantes que é o Devin Booker e o Deandre Ayton. O Deandre Ayton envolvido em algumas polêmicas, mas ele vem melhorando. Acho que o nível que ele jogou na bolha foi bastante interessante e o Devin Booker já está em um nível de estrela da liga. Então talvez seja um jogador que possa melhor se encaixar e trazer para o Phoenix a experiência e a liderança que eles precisam. O que deveria acontecer? Eu fiz algumas simulações, eu fiz uma principalmente no ESPN Trade Machines. Se você colocar no Google aí, vai aparecer esse site para você brincar um pouquinho lá e fazer umas trocas, simular algumas trocas entre as equipes da NBA. Então você vai ver aqui na tela a troca que eu fiz entre o Phoenix e o Oklahoma. Uma troca bastante simples, né? O Chris Paul indo para o Phoenix e o Rick Rubio e o Kelly Rubio Jr. indo para o Oklahoma. Essa é uma opção bastante assim possível, tá? Eles podem eventualmente até adicionar aí as piques desse ano. Lembrando que o Phoenix tem a décima pique e o Oklahoma tem a vigésima quinta. O Oklahoma já tem um monte de escolhas nos próximos anos aí. Eles estão fazendo um rebuild. E pelo fato do Chris Paul ter um contrato muito pesado nos próximos dois anos, são 85 milhões de dólares que tem ainda o veterano armador, né? Eles querem trocar ele para continuar a reconstrução, né? Muito provavelmente se basear o time com o Shai Gilgis Alexander como principal armador, né? E o Schroeder também se continuar, mas principalmente o Shai Gilgis. Então ir construindo aos poucos a equipe, tá certo? Então seria importante para o Oklahoma se livrar, né? Entre aspas aí, do contrato do Chris Paul. E o Phoenix daria uma mensagem muito interessante. Além disso, não mexeria tanto com o cap space do Phoenix. Eles ainda teriam espaço aí para contratar mais um jogador interessante na posição de ala, que seria a posição que eles mais precisariam no momento, né? E temos aí dois nomes bem interessantes nessa posição na próxima Free Agents, que é o Jeremy Grant, que fez uma grande temporada com o Denver, e o Danilo Gallinari, que era companheiro também do Chris Paul lá no OKC. Então são jogadores que não são aqueles caras que vão chamar o jogo na hora decisiva, mas que tem muitos pontos na mão. E para isso, no Phoenix, no caso, você já teria aí o Chris Paul e o Devin Booker para assumir essa responsabilidade na hora da decisão. Mais um ponto interessante que pode fazer com que Phoenix force um pouquinho essa troca é o fato do Chris Paul já ter jogado com o Monte Williams, né? O técnico do Phoenix quando eles estavam em New Orleans. Então já tem um conhecimento, o Chris Paul sempre fala muito bem do Monte Williams. E vamos falar o que é verdade. O que o Phoenix fez na bolha aí, realmente, você vê que tem dedo do técnico, ele soube conduzir muito bem a equipe, e eu acho que a equipe tem tudo para continuar evoluindo. Um outro ponto importante aqui é que o Chris Paul não é só alvo do Phoenix Suns, tá? Tem outras equipes que podem se interessar, inclusive o Los Angeles Clippers pode ser uma delas. Então vamos aguardar o que vai acontecer aí. Como eu falei no início já aqui, semana que vem tem draft, geralmente semana de draft tem bastantes trocas acontecendo, muitas trocas acontecendo. A partir do dia 16, oficialmente, essas trocas já podem ser realizadas. Dia 18 tem o draft e a partir do dia 20 já começa a free agency, né? Vamos lembrar que vai ser tudo muito apertado agora. Como eu não estou fazendo vídeo todo dia, né? Senão vocês iam cansar de mim. Só que eu tenho dado notícias também. Essas notícias que acontecem, que saem no dia a dia, eu sempre dou uma comentadinha lá no nosso grupo do Telegram. Então se você não está lá ainda, se inscreva aqui embaixo no link também, tá? E está bem bacana esse grupo, sempre com notícias bem interessantes e comentários aí que eu estou vendo das situações. E a notícia que saiu nessa última quarta-feira mais fresca de todas é a do Russell Westbrook pedindo para ser trocado, né? Parece que ele está um pouco descontente. Houston parece estar meio bagunçado lá, um descontentamento geral dos jogadores. Aparentemente o James Harden continua, né? Foi a última notícia que a gente teve. Mas essa notícia que quem trouxe foi o Kevin O'Connor do The Ringer. Ele falando que tem esse descontentamento do armador que já foi MVP da liga também, né? O Westbrook recordista em triplos-duplos na NBA. E acho que alguns times aí já parecem interessados, né? Tanto o Clippers quanto o Knicks podem ser destinos para o Westbrook. Sinceramente, eu acho que o Clippers, ele não encaixa muito com o jogo ali. Eles precisam mais de um armador sim, porém de um armador que coloque Kawhi e Paul George em situação de definir. Não um cara que vai chamar muito o jogo para ele. Tem umas tomadas de decisão não tão boas assim. Eu acho que ali não tem um encaixe muito interessante. Porém no Knicks, apesar da desgraça que o Knicks está nos últimos anos, né? Eu acho que ele pode ter um protagonismo importante numa conferência um pouco mais tranquila, né? A partir da sexta, sétima posição ali, né? E pode ser um destaque e essa é a estrela que vai conseguir trazer outras estrelas para a equipe de Nova York no futuro. Então eu acho que tem um encaixe bem interessante. Seria uma mensagem muito boa que o Knicks daria para todo o mercado, para todos os jogadores. E que eles agora estão acertando a casa, né? Contrataram o Tom Thibodeau, um bom técnico aí para a equipe do Knicks. E se conseguirem uma eventual troca com o Westbrook aí, eu acho que a equipe pode tomar um rumo bastante interessante. Beleza, pessoal? Um último regadinho antes de acabar esse vídeo aqui. Lembre-se sempre de nos seguir nas nossas redes sociais. Estão todos aqui para vocês verem, né? E acompanhe os nossos conteúdos também no Twitter, Facebook, enfim. A gente está em tudo quanto é lugar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.